Sorriso 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 Fraco 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 Responda 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 Frango 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 Boa 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 Conversa 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 Guarda 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 Comeres Comer 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 Sujo 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 Ervilha 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 Sorriso 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 Fraco Fraco Responda Responda Frango Frango Boa Conversa Conversa Guarda Guarda Comer Comer Sujo Ervilha 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 Pescoço 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 Fora 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 Voto Vot Obrigado 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 Cura 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 Vézebol 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 Academia 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 Orar 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 Concede 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 Pescoço Pescoço Sentar Sentar Fora Fora Voto 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 Obrigado Obrigado Cura Cura Vézebol 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 Academia 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 Orar Orar Concede 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 Encontrar 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 Borboleta 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 Descansar 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 Sobrinha 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 Manter 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 Wats 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 Torre 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 Exame Isam 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 Vegetal 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 Encontrar Encontrar Borboleta 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 Descansar 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 Sobrinha 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 Manter manter dados torre torre exame exame dar dar vegetal vegetal fresco 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 bonita 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 fêmea 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 gilaia 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 somente 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 novamente 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 gostar 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 mei 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 açúcar 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 fêmea 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 gila geleia gila t LOTS Novamente, gostar, gostar, mei, mei, açúcar, açúcar. Formiga, formiga, toque, 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 patrão, patrão. Patrão, patrão. Pugaz, 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 pugaz. Costoleta, 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 costoleta. Cão, cão, cão. Conhecer, 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 conhecer. Joelho, joelho, joelho. Calça, calça, calça. Calça, calça. Faca, faca. Faca, faca. Dança, dança. Dança, dança. Toque, toque. Patrão, patrão. Patrão, patrão. Pugaz, pugaz. Costoleta, costoleta. Cão, cão, cão. Conhecer, conhecer. Conhecer, conhecer. Joelho, joelho. Calça, calça. Calça, calça. Calça, calça. Faca, faca. Faca, faca. Dança, dança. Passar, 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 passar. Vender, vender, vender. Lição, lição. Lição, lição. Lição, lição. Mover, mover. Mover, mover. 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 Leite. 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 Brato. Barato. Barato. Barrato. Jardins Lógico. JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO FÁCIL 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 AIN 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 LIGAS 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 PASSAR PASSAR VENDER VENDER LIÇÃO LIÇÃO MOVER 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 LEITE LEITE BARATO 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 JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO FÁCIL 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 EM 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 LIGAS 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 DEPOIS DEPOIS D DEPOIS D Depois de Rã 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 Peito 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 Velho 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 Carne 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 Pergar 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 Apagador 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 Herói 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 Buraco 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 Cultar 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 Depois de Depois de Rã Rã Peito Peito Velho Velho Carne Carne Pergar Pergar Apagador 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 Herói Herói Buraco 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 Cultar Ocultar Ocultar Ombro 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 Livro 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 Batata 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 Venha 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Cronograma 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 Osso 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 Ente 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Pegue 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 Ombro 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 Livro 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 Batata 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 Venha Venha A floresta A floresta Cronograma 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 Osso 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 Antes 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 Fumaça 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 Pegue 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 Cronograma 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 Mesa 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 Guaxe 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 Oficial 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 Conforme 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 Cinzento 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 Prata 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 Pé 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 Vivo 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 Cortar Cortar Mesa Mesa Humano Humano Guaxe Guaxe Oficial Oficial Conforme 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 Cinzento Cinzento Prato 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 Ótimo 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 Ensinar 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 Experimentares 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 Nadar 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 Fortuna 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Veja 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 Meçã 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 Almoço 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 Ótimo 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 Ensinar Ensinar Experimentares 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 Radar Nadar Radar Radar Fortuna 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 Pedir Ampostado Atenção Pedir em postado. Veja. Veja. Maçã. Maçã. Rompas. Rompas. Almoço. Almoço. Pálco. 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 Viver. 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 Fique. 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 Casal. 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 Jovem. 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 Visita. 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 Cadeira. 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 Mueva. 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 Moeda Dizer 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 Caçar 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 Palco Palco Viver Viver Fique Fique Casal Casal Jovem Jovem Visita Visita Cadeira Cadeira Moeda Moeda Dizer Dizer Caçar 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 Porco 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 Mandar 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 Saltar 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 Lavar 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 Vai 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 Filho 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 Por 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 Chapéu 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 Val 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 Gato 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 Porco Porco Mandar Mandar Saltar 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 Lavar Lavar Vai Vai Pai Filho 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 Por 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 Chapéu Chapéu Val 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 Gato 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 Cozinha 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 Elogio 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 Baixo 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 Baixo, 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 cedo, 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 régua, a régua, a régua, a régua, tênis, 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 apreciar, 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 feio, 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 faço, 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 mao, 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 Cozinha Cozinha Elogio Elogio Baixo Baixo Cedo Régua Régua Tênis Tênis Apreciar Apreciar Feio Feio Faço Faço Mal Mau Vitória 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 Baixa 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 Sonho 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 Ampla 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 Convite 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 Desenhar 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 Dedo 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 Futebol 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 Ódium 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 Avô 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 Vitória Vitória Baixa 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 Sonho 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 Ampla 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 Convite 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 Desenhar Desenhar Dedo Dedo Futebol Futebol Ódio Ódio Avô Avô Esperar 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 Bicicleta 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 Bermeiro 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 Vestem 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 Crescer 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 Ferver 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 Tio 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 Cozinhar 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 Bode 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 Tertaruga 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 Esperar Esperar Bicicleta Bicicleta Berbeiro Berbeiro Vestem Vestem Crescer 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 Ferver 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 Tio 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 Cozinhar 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 BUMBEIRO 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 MUITO 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 DE VOLTA DE VOLTA DE VOLTA DE VOLTA GROSSO 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 MENTIRA 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 PONTO 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 PÊS 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 Vejo Vejo Grande 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 Bombeiro Bombeiro Muito Muito De volta De volta Grosso Grosso Mentira Mentira Ausente Ausente Ponto Ponto Pês Pês Vejo Vejo Grande Grande Tears 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 Chant Chantar Colocar 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 Clima 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 Pausa 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 Com licença, com licença, frio, 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 frio. Polgaz, 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 viagem, viagem, viagem. Viagem, preto, preto, preto. Ter, ter, chantar, chantar. Colocar, colocar, clima, clima. Pausa, pausa, com licença, com licença. Frio, 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 polgaz, polgaz, viagem. Viagem, viagem. Preto, preto. Virar, virar. Virar, virar. Filha, filha. Filha, filha. Chuteiras, chuteiras. Chuteiras, chuteiras. Policial. 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 Amarbo. 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 Algria. Algria 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 Leva 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 Interruptor 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 Mão 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 Vaca 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 Filha Chuteiras Chuteiras Policial Policial Amarbo 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 Alguia Alguia Leva Leva Interruptor Interruptor Mão 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 Vaca 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 Dormir 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 Agora, 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 bravo, 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 loco, 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 tubarão, 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 bebida, 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 sanduíche, 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 ventoso, 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 sozinho, 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 dormir, dormir, verifica, verifica, agora, agora, bravo, bravo, loco, loco, tubarão, tubarão, bebida, 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 sanduíche, sanduíche, ventoso, ventoso, sozinho, 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 caminhar, 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 relógia, 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 Relógio Trancar 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 Quente 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 Falar 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 Latido 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 Morrer 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 Chegás 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Cheio 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 Caminhar 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 Relógio Relógio Trancar Trancar Quente 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 Morrer Chegar Chegar Sala de aula Sala de aula Cheio Cheio Ver 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 Professor 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 Doces 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 Contra 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 Enfermeira 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 Amor 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 Castanho 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Língua 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 Fritar 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 Ver Ver Professor Professor Doces 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 Contra 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 Enfermeira Enfermeira Amor 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 Língua Fritar Fritar Estude 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 Pimenta 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 Claro 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 Difícil 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 Péle Cicar de pé 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 Rir Rir Camisa 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 Saia 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 Fort 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 Forte 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 Estude 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 Pimenta 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 Claro 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 Difícil 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 Péle Péle Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Rir 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 Camisa 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 Saia 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 Forte 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 imenso pipa pipa boca 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 ovo 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 uralha 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 esporte 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 desculpa ler 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 imagem 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 cantar cantar imenso imenso pipa pipa boca 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 ovo 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 velozes esporte esporte desculpa 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 spikes er quien temer ovo oh Imagem Velozes 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 Através 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 Querida Querida Quer 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 Verde 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Aluna 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 Fábrica 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 Velozes 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 Através 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 Pai 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 Verde 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 Por aí Por aí Aluna 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 Fábrica 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 Pate 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 Pebble Serpente 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 Golpe 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 Usar 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 Aeronave 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 País 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 Prisão 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 Aprender 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 Vido do pé 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 Serpente Senhorita Serpente 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 Golpe Golpe Usar 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 Aeronave 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 País País Prisão 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 Comida 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 Músculo 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 Enviar 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 Doce 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 Gritar 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 Reposa 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 Mensagem 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 Dentista 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 Lento 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 Negrau 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 Comida Comida Músculo Músculo Enviar Enviar Doce Doce Gritar Gritar Reposa Reposa Mensagem Mensagem Dentista Dentista Lento Lento Negrau Negrau Placa 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 Popt 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 Rápido 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 Cor 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 Braço 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 Caderno 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 Certo 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 Escrever 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 Azidar 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 Osso 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 Placa 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 Popt Popt Rápido 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 Cor 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 Bras 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 Caderno Caderno Certo Certo Escrever Escrever Azidar Azidar Osso Osso Feliz 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 Gravata 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 Amiga 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 Gravata 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 Perna 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 Café da manhã 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 Dentes Dente 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 Inferior 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 Pont 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 Etras 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 Feliz Feliz Gravata Gravata Amiga Amiga Rato Rato Perna 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 Café da manhã Café da manhã Dente 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 Inferior Inferior Ponto Ponto Atrás 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 Leão 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 Cofinho 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 Juntos 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 Pato 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 Terminar 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 Anel 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 Bolsa 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 Médicum 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 Águia 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 Refeição 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 Leão Leão Cofinho Cofinho Juntos Juntos Pato Pato Terminar Terminar Anel Anel Bolsa Bolsa Médico Médico Águia Águia Refeição 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 Dinheiro 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 Lápis 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 Bumbear 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 Olho 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 Ilfante 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 Coelho 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 Caro 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 Segredo 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 Dinheiro 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 O longo O longo Lápis Lápis Bumbear 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 Olho 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 Ilfante 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 Coelho 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 Caro 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 Segredo 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 Exposição 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 Choro. 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 Legal. 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 Dirigir. 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 Memória. 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 Família 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 Acertar 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 Molhado 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 Pintura 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Empurrar Empurrar Choro Choro Legal Legal Dirigir 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 Memória 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 Família 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 Acertar 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 Molhado 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 Pintura Pintura Evó 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 sangue escova escova punts 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 trist trist triste triste comprar 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 esperança 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 Pequeno 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 Avô 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 Preocupação 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 Jardim 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 Sangue Sangue Escova Escova Ponte Ponte Triste Triste Comprar Comprar Esperança 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 Pequeno 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 Avô Avô Preocupação Jardim Jardim Rocha 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 Aguarde 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 Pensar 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 Orgulho 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 Compreendo 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 Seco 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 Selvagem 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 Cotovelo 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 Cota Cola Cotovelo 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 Rocha 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 Aguarde 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 Pensar 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 Orgulho Orgulho Compreendo 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 Cotovelo Cola Cola Arroz Arroz Presente 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 Sobrinho 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 Trabalho 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 Autono 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 Azul 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 Medo 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 Flor 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 Água 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 Vou na e-bol. Vou na e-bol. Vou na e-bol. Vou na e-bol. Presente. Presente. Sobrinho. Sobrinho. Trabalho. Trabalho. Outono. Outono. Azul. Azul. Medo. Medo. Flor. Flor. Água. Água. Contagem. Contagem. Vou na e-bol. Vou na e-bol. Nublado. 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 Contar. 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 Carne de porco. 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 Tesouras. 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 Chão. 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 Romance. 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 Romance Soucor 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 Hâte Hâte Alto Alto Tigela 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 Mudança 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 Nublado Nublado Contar Contar Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Tesouras Tesouras Chão Chão Romance 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 Socorro 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 Alto Alto Tigo Tigela 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 Mudança 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 Tia 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 Pergunte 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 Assar Assar Mosca 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 Amarelo 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 Puxares 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 Transportar 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 Cor 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 Puxares 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 Volta, volta, tia, tia, pergunte, pergunte, assar, assar. Mosca, mosca, amarelo, amarelo, puxar, puxar, transportar. Cor, cor, preencher. Volta, volta, embos, embos, embos. Giz, 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 giz. Pão, pão, pão. Juquita, juquita. Estômago. 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 Precisar. 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 Finum. 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 Darf 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 Corp 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 Casar 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 Ambos Ambos Giz Giz Pão Pão Juquita Juquita Estômago Estômago Precisar Precisar Fino Fino Garfo 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 Corpo 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 Casar Casar Mate 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 Urso 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 Costa 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 Segue 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 Nariz 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 Tor 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 Doente 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 Escolher 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 Bravo 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 Porta 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 Mate Mate Urso Urso Costa Costa Segue Segue Nariz Nariz Tor Tor Doente 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 Escolher Escolher Bravo Bravo Porta 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 Sacramento Porta Dependent Castro Tiago Casino 경 signed 50